Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamístico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa leitura, vou convidar vocês para participar do reiki e quem quiser participar precisa colocar as informações completas, por favor, tá? Vocês deixam o nome completo ou as iniciais sempre com a data de nascimento. Se vocês quiserem colocar uma outra pessoa que seja querida para vocês, tá? Um parente, um familiar, alguém que realmente vocês tenham um vínculo aí mais estreito, vocês podem colocar, tá? Podem colocar as crianças também, seguindo as mesmas orientações, nome e data, e os animais de estimação, tá? Os animais vocês vão colocar o nome e vocês vão colocar a espécie, então coloca o nome se é gato, cachorro, passarinho, tá certo? Todas as noites vocês recebem o envio da energia de cura do reiki. E vamos à nossa leitura? Hoje a gente vem aqui com uma leitura, com uma mensagem da vovó cigana. Vamos ver o que ela quer trazer para vocês nesse momento. Três opções. A primeira é uma ágata pink, a segunda é uma amazonita, e a terceira é uma ágata de fogo, certo? Se vocês quiserem, escolham uma, duas, as três opções. Se quiser escolher uma opção aí para ouvir na intenção de uma pessoa querida, vocês também podem escolher, tá bom? Vou começar aqui com a ágata pink, vamos ver o que a vovó cigana traz para vocês nesse momento, o que é importante. Vamos lá. Opção número um, vamos ver o que a avó traz. Lembrando, tá, pessoal? Quem quiser participar da mesa radiônica coletiva, que vai ser dia 30 de agosto agora, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu passo todas as informações, tá? Vai ser dia 30 às 8 horas. Vamos fazer uma live privada aqui no YouTube, tá bom? Olha, quem escolheu a sua opção número um aqui, você tá, assim, entrando num período maravilhoso, tá? A avó traz aqui como se fosse uma cura muito grande na tua vida, né? Eu vejo melhoria familiar, melhoria nas relações familiares, eu vejo aqui uma ascensão muito grande na tua parte financeira, na tua parte espiritual, tá? Então, os cuidados que você está tendo, principalmente no espiritual, eles estão dando muito retorno, estão dando muito resultado, tá? Quem tá aqui e tá com algum tipo de dúvida, a avó fala que vocês estão bem no caminho certo, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que, de alguma forma, ainda se sentem meio que pisando em ovos, né? Meio inexperientes, até, de certa forma, no que estão fazendo, no caminho que estão trilhando, mas eu sinto vocês com uma animação muito grande, com muita energia, né? Tem muitas pessoas aqui buscando novas experiências, buscando novas formas mesmo de levar a vida, talvez se entendendo de uma forma melhor, né? Buscando viver de uma forma diferente. Tem muita, tem uma força muito grande aqui, positiva, mas é muito grande mesmo, alguma coisa que realmente impulsiona vocês. Algo que eu posso falar aqui é bem grandioso, tá? O que pode ter de negatividade no caminho de vocês, pelo menos nesse momento, é algo que tá sendo minimizado. Por isso que eu tô falando que tem uma proteção, tem uma conexão, tem um elo aqui muito forte que vocês estão fazendo com o divino. E se vocês estão ouvindo isso e não tá fazendo sentido, é o caminho que vocês devem seguir, tá? Pra conseguir essa ascensão que vocês querem, né? Essa melhoria, talvez uma cura familiar, uma cura de relações, aqui a gente tá falando, aonde os bons sentimentos, aonde o bom relacionamento e respeito imperem, talvez você tenha que mudar alguma coisa dentro de você. Às vezes a gente tem que ceder em algum momento, né? Não é ser capacho, tá, pessoal? Mas às vezes a espiritualidade fala que a gente tem que tirar um pouquinho o pé. Às vezes as situações nos levam a isso, né? Então, basicamente, essa é a primeira parte da leitura de vocês, com muita força, com muita energia, tem cura aqui pra vocês, tá? E aqui eu posso falar que é de cura física, principalmente. Ah, mas muita abundância, gente. Quem tá nessa opção número um, é como se fosse uma... uma virada de sorte, tudo que era negativo, que tinha de negativo, ou negativo que tava vindo em direção à tua vida, é como se ele fosse anulado nesse momento. Tá tão bonito, né? Dá nem vontade de abrir mais. Aqui, ó, sabe o que a avó fala? Que algumas pessoas estavam pecando pelo excesso. Sabe aquele excesso no sentido assim, ah, eu vou acender, sei lá, uma vela pra... gente, me perdoe o cachorro, mas assim, nos últimos dias não tem o que fazer, esse bichinho late o dia inteirinho. Eu falei aqui porque justamente caiu a carta do cão, tá? Mas o que a avó me passa aqui é assim, ó, talvez algumas pessoas estavam achando que, né, vou dar um exemplo. Vou acender uma vela todo dia pra cada orixá que eu gosto e isso vai me fazer mudar. Vou fazer uma oferenda toda semana pra cada orixá que eu gosto e isso vai fazer as coisas acontecerem. E não é pelo excesso, né, que as coisas funcionam, é sim pela conexão que você tem, sim pela vibração, como a gente fala bastante aqui no canal, é pelo positivo, né, que você tá buscando, que você tá vibrando e pelas ações, tá? Então, quem tá na opção número um, parece que entendeu a lição de casa que a espiritualidade quer passar pra vocês. Parou de fazer coisas, talvez, em grande escala, né? Faz realmente o que o teu coração tá mandando e é dessa forma que tá funcionando, tá? Não é nada espalhafatoso, nada grandioso que vai fazer você ter as bênçãos que você precisa, tá? Não é uma oferenda, talvez, gigantesca que vai fazer você conseguir o que você precisa. É o que eu falo, às vezes, uma vela acesa e uma oração feita do fundo do coração, você consegue mover montanhas, tá? É isso que a avó tá querendo passar pra vocês, tá bom? Bom, a avó aqui, ela tá falando de uma limpeza que tá acontecendo, né? Aqui é uma pessoa, tá? Uma influência bem negativa de uma pessoa que provavelmente, talvez não esteja fisicamente aí próximo a vocês, mas tem algum tipo de contato, tá? Ou tinha algum tipo de contato, e é um contato um pouquinho mais estreito mesmo, tá? Pode ser um amigo, pode ser um familiar, aí um parente, mas a avó fala de alguma coisa sendo limpa dentro dessa relação. Pra algumas pessoas, pode ser que haja, né? Pelo menos aconteça esse afastamento, tá? Se fala aí esporadicamente, né? Não tem aquele contato, às vezes, tanto do dia a dia, e isso é bem positivo pra vocês. A avó tá falando dessa limpeza de energias negativas, é muito interessante. Tá vendo quando eu falo, quando vocês entram nessa vibração melhor, de entender o que vocês querem, de entender o que vocês buscam, as coisas começam a acontecer, vocês me entendem? As coisas começam a melhorar, você, aqui eu vejo quem tá na opção número um, você sendo muito seu amigo, sua amiga, né? Buscando mesmo a tua própria conquista, buscando a tua segurança. Tem gente readquirindo a própria confiança aqui, que tinha perdido há muito tempo. As coisas estão mudando positivamente na tua vida, e aceite isso, tá? É isso que a avó tá falando. Tem muita influência negativa, já viu ali na primeira mão de cartas, né? A avó já mostrou pra nós, e agora nessa segunda, a mão de cartas também ela tá falando, tá? Aqui, pra algumas pessoas podia ser uma influência negativa, uma energia, alguma coisa que tava colado em você, já fazia algum tempo, tá? Pode ser que você tenha feito até algum ritual religioso, isso tem impregnado em você, né? Mas agora, a avó traz essa limpeza bem potente, tá bom? Aqui, mais ou menos, a avó fala aqui, sabe aquela história, menos é mais? Ah, é bem isso. Ó, vou falar pra vocês, tá? Quem tá nessa opção número um, aproveita, tá? Aproveita porque é um momento quase único na vida, tá? Tem fardos que vocês realmente deixam pra trás, muita gente aqui foi colocada em teste, né? Teste de caráter, parece que até o plano espiritual testou vocês pra ver quais os limites, né? Onde vocês podiam chegar, onde vocês não podiam chegar, e agora vem aqui as benesses, né? Vêm os benefícios, é isso que a avó tá trazendo pra vocês. Tem uma aceleração aqui na vida de vocês, tem um crescimento, tá? Tem um progresso, tem uma vitória muito grande, e isso tudo, pelo menos nessa parte da leitura, ele tá bem voltado pra profissão de vocês, tá bem voltado aqui pra um futuro aonde vocês vão estar mais fortes, né? A avó tá trazendo essa força, essa força de vontade. Aqui é como se vocês adquirissem uma força mesmo, assim, no sentido de ninguém te derruba, né? Você passou por aqueles testes ali, por aquelas provações, pode ser um período kármico aí, como algumas pessoas gostam de falar, algumas pessoas gostam de falar, e vocês tiveram um êxito, tá? Então esse tempo de dificuldade, de travas, isso tá ficando pra trás, se já não ficou, tá? Caminhos abertos aqui, profissão em plena ascensão, então se você tá engatinhando ou acha que o negócio tá meio estabilizado, a avó fala pra você, não desista, tá? As coisas dentro do teu profissional vão melhorar, ou pode ser que você tenha tido uma queda no teu campo profissional aí, ficou um tempinho parado, mas ela fala que agora as coisas voltam. É como se você voltasse ao topo, é como se o seu reconhecimento, ele acontecesse, tá? Vamos ver que mais que a avó traz aqui pra vocês. Olha, o que que a avó fala aqui? Vamos lá. Quem tá nessa opção aqui, a gente já viu que tá uma abertura muito positiva, tá? Tá um caminho muito bom aqui de vida. Então assim, talvez a tua paz, o teu sossego, né? Esses fardos que finalmente você conseguiu libertar, que você conseguiu deixar pra trás, incomodem sim alguma pessoa, tá? Então alguém que tá vendo que você tá num caminho aí mais tranquilo, essa pessoa pode arrumar uma forma de te incomodar, tá? Ela não vai conseguir, mas eu só estou falando pra vocês ficarem espertos. É a tal história, vocês estão num padrão tão legal aqui, não compensa abrir a energia de vocês pra isso, tá? Alguém que pode tentar fazer alguma coisa pra desestruturar a vida de vocês. Então assim, aquela pessoa que é muito invejosa, mentirosa, vai tentar jogar algum tipo de negatividade, tá? Isso aqui me volta muito a ideia de redes sociais, pessoa que faz alguma coisa em redes sociais pra atacar o outro, tá? Então a avó tá falando não dê bola pra isso, tá? Não dê bola pra isso. Outra coisa, a avó aqui, gente, ela fala pra vocês terem muita moderação ainda assim, sabe? Avaliar antes de fazer as coisas. Cuidado, né? As coisas estão caminhando muito bem ou vão começar a caminhar muito bem pra quem tá nessa opção 1 e ela fala pra vocês, não é pra vocês saírem, sei lá, né? Vou dar uma ideia aqui, né? Vou dar um exemplo. Vocês começam a ganhar dinheiro e começam a comprar tudo que vem pela frente, né? A avó fala que não, tá? Um passinho por vez. A moderação aqui é mais do que essencial, tá? Fala de vocês aqui buscando agir, buscando ir em direção a propósitos que são justos, tá? São as boas ações, tá? Então, quero que vocês sigam nesse caminho, tá? É isso que a avó tá pedindo. Usem o dinheiro com moderação, é o que eu falo pra vocês, dinheiro não aceita desaforo. No mês você pode tá ganhando 30, no mês você pode tá devendo no banco. Então, é isso que ela tá pedindo, equilíbrio, tá? Eu sei que muitas pessoas viveram muito tempo na escassez ou ainda tão saindo desse período e quando vê, né, as coisas se ajeitando, né, o dinheiro melhorando, acaba saindo gastando por conta. Daí vocês sabem que cada vez é pior pra acabar subindo o patamar de novo. Então, prestem atenção com relação a isso, tá? A avó fala pra vocês não se prenderem, tá bom? Aqui também tem um outro lado, digamos assim, tá? Pode ser algum outro extremo, tá? Pessoas que realmente viveram na escassez, na falta, começam a ganhar e, sabe aquela pessoa que vira avarenta, né, não gasta absolutamente nada, não compra, sei lá, você tem condições, comprar, né, ter uma alimentação melhor, tá? Às vezes se vestir de uma forma melhor, eu não tô falando de marca nem nada, mas a avó fala que você merece o melhor, mas esse não é o momento de esbanjar, tá? Mas também não vibrar na avareza, naquela história fiquei muito tempo sem, agora tô com medo de faltar, tá? Não vibrem nisso. Ela fala que vocês precisam encontrar o equilíbrio aqui, tá bom? E aqui ela vem dando um puxãozinho de orelha, né, pra algumas pessoas que tão vendo essa leitura e tão falando assim, nossa, isso não faz absolutamente parte da minha vida de forma nenhuma, né? Tô ferrado, tô ferrada. Sabe o que a avó fala? Você sabe os problemas que você tem, as dificuldades que você tem, todos eles são conscientes, tá? Só que aqui, talvez quem tá arrumando alguma desculpa pra que as coisas não aconteçam é você. Então, a avó fala assim, ó, quem tá aqui é alguém que tem, é... eu posso falar pra vocês como se fosse dons, qualidades, potenciais que estão presos, tá? Mas estão presos por você, quem tem a chave dessa grade aqui, dessa cadeia é você. Então, fica a dica aqui. A avó fala. Se liberta, tá? Solta a sua criatividade, tem planos que vocês precisam colocar no papel ou tirar do papel, tá? É pra fazer a vida andar de uma forma melhor, né, pra alcançar tudo isso que tá aqui nessa leitura número um, tá bom? Então, pensem direitinho, vocês sabem onde vocês estão acertando, onde vocês estão errando e é hora de mão na massa, tá? Parar de procurar fuga, parar de falar, ah, hoje eu não vou porque eu tô com dor de cabeça, ah, eu não vou porque eu tenho que, sei lá, levar o cachorro pra passear, ah, eu não vou porque eu tenho que ir no mercado, entendeu? A avó fala, para de procurar desculpa e faça, tá? Solta esses dons que você tem, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa opção número um, espero que eu tenha ajudado vocês aí, que a vovó tenha conseguido passar o recado dela, e vamos agora aqui, opção número dois. Vamos rezar para o doguinho ficar quieto. Vamos ver o que a avó traz na dois aqui, quem escolheu a pedrinha verde, a amazonita. Tá, vamos lá. O que que a vovó quer passar para vocês? Ó, pessoal, pra relembrar, tá? É, estou com a mesa coletiva, tá? A mesa radiônica coletiva vai ser dia 30, quarta-feira, às 8 horas. Quem quiser participar, me manda um WhatsApp, que eu ainda tenho vagas, tá? Dia 30, 8 horas, live privada aqui no YouTube, um grupo bem reduzido, bem pequeno. Então, quem quiser aí uma melhoria, desbloquear alguma área da vida, né, fazer alguma limpeza, é só vocês me mandarem um WhatsApp, que eu explico direitinho como funciona, tá bom? Vamos lá, gente. Opção número dois. O que que a avó tá falando pra vocês? Bom, logo de cara aqui, ela já fala assim, tem um impedimento, né, saindo da tua vida, e esse impedimento, ele é na forma humana. Ou seja, é, alguma pessoa mesmo, tá? Aqui, claro, vem na, vem na figura de uma mulher, e a avó fala dessa pessoa que é fofoqueira, invejosa, pra algumas pessoas pode ser uma rival, tá? E quando é rival, não é rival só no amor, pode ser uma rival dentro da família, pode ser, que nem um caso que nós tivemos na live ontem, tem uma moça, né, e o pai dela é casado com uma outra moça, né, a madrasta dela, que tem a idade dela. E aquilo gera uma rivalidade, tá? Então, pode ser esse tipo de rivalidade aqui. A avó fala que isso aqui está sendo resolvido, isso aqui está sendo limpo. Pra muitas pessoas, essa mulher está saindo do caminho, tá? Eu vejo aqui alguém, inclusive, intercedendo a teu favor. Parece que esperou um ponto certo. Esperou aqui um momento ideal, sabe? Um momento crucial pra agir a teu favor, tá? Quem tá aqui também, na opção número um, tá com uma... É como se fosse um poder, uma energia bem positiva pra fazer essas limpezas, pra tirar essas negatividades da vida, pra tirar esses bloqueios, tá? Então, assim, às vezes o bloqueio é uma pessoa, uma pessoa que colabora com esse bloqueio, mas às vezes pode ser um bloqueio mental também. Sabe aquela história? Ah, estão colocando olho gordo em mim, estão colocando inveja, fizeram algum tipo de magia, tá? Aqui, pelo menos, até este ponto da leitura, não vemos magia, tá, pessoal? Aqui é a influência bem negativa dessa pessoa, mas aqui mostra, né? O plano espiritual mostra pra vocês que as coisas estão sendo organizadas, tá? É uma pessoa, gente, pra vocês terem uma clareza maior. Que adora aquela pessoa que faz um ataque psíquico, sabe? O pensamento ruim, o pensamento negativo. É isso que ela manda pra vocês, tá? Mas, espiritualidade ajudando aqui, tá? Tá agindo aqui ao teu favor pra tirar essa pessoa do teu caminho. Pra tirar essa pessoa da tua vida. E a avó fala pra vocês, tá? Vocês já pediram, já fizeram a parte de vocês. Muitas pessoas aqui ou foram uma igreja, um terreiro, um local espiritual pra pedir ajuda. E encontraram entidades muito boas aí pelo meio do caminho. Aquelas entidades, sabe? Ponta firma que vai ajudar vocês a limparem, tá? E essa pessoa, efetivamente, né? A avó tá confirmando aqui que ela sai do caminho de vocês, tá? Então, assim, o que vocês deveriam fazer, o que vocês podiam fazer, vocês já fizeram. É só esperar porque, de uma forma ou outra, a energia dela não vai mais te incomodar, tá bom? Bom, o que mais que a avó fala aqui? Ela também, né? Aqui tá tirando algum outro tipo de... Posso falar que é até uma pequena magia aqui, tá, gente? Não é nada ó. Mas sabe aquela simpatia do mal? Aquele feiticinho do mal? Alguém fez um feiticinho pra te prejudicar, mas não consegue, tá? Aqui eu vejo muita presença... Me vem forte tanto a figura de Arcanjo Miguel quanto a figura de um Exu. Me vem muito forte a figura dos dois aqui que... Ou vocês são muito devotos, ou vocês pedem muita proteção a eles e eles estão protegendo, tá? Principalmente nesse quesito aqui da limpeza, de afastar essa negatividade. Então, assim, o que a avó fala pra vocês continuarem o que vocês estão fazendo, tá bom? Outra coisa. A avó fala aqui de algumas pessoas que precisam... Sabe cuidar da saúde, mas de forma holística, gente, geral, né? Então, você precisa dar um cuidado aí para a parte espiritual, para a parte energética, para a parte física, tá? É sempre um conjunto, né? A forma holística que a gente fala, tá? Não é só a história de, ah, fui no médico, tô tomando remédio e tá tudo certo, né? A gente sabe que não é só isso que influencia na nossa saúde física. Tem muito mais coisa. E tudo acaba se juntando, né? Tudo é um conjunto. Então, às vezes, assim, você tá com uma dor... Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Mas só para reforçar o que a avó tá falando aqui. Você tá com uma dor, né? Isso aqui é para um grupo pequeno de pessoas. Sei lá, você tá com uma dor na perna. E você foi no médico, toma remédio, faz tratamento, faz reiki, faz mesa radiônica, faz isso, faz aquilo, vai no terreiro e nada adianta. Só que, assim, é tudo o externo, né? É tudo à tua volta. Sabe o que a avó me mostra aqui? O que você tá fazendo por você para sair dessa situação? Porque eu sempre falo muito para vocês, né? As doenças, elas vão somatizando. Quem entende dos corpos, elas vão pegando nos corpos, nos corpos sutis que a gente tem e até chegar no nosso corpo físico. Então, assim, isso não apareceu de ontem para hoje, isso tá há muito tempo aqui, tá? Então, se você tá num ambiente tóxico, se você continuar lá, você não vai conseguir melhorar. Concorda comigo? Se você tem uma atitude tóxica, você não vai melhorar. Se você só reclama, você não vai melhorar. Se você só vibra a tristeza, vou falar uma palavra que eu detesto, que é desgraça, você não vai melhorar, entendeu? E se você só espera a ação de fora, você também não vai melhorar. Então, é isso que a avó tá falando, tá? Você é atingido, atingida pelo externo, mas você não procura um meio de sair disso, um meio de se defender, né? Um meio, talvez, de tocar a tua vida. Então, não adianta, não há remédio, não há espiritualidade, não há energia, não há Deus que consiga operar por você se você não quiser. Então, é muito isso que a avó tá mandando aqui. Eu vejo que quem tá aqui, tá nessa situação, como eu já falei pra vocês, né, que são... É um grupo menor de pessoas mesmo, tá? Precisa se mexer, tá, gente? Quem tá aqui e se enquadra nisso é alguém que tá de mãos cruzadas, tá? Pode ser um puxão de orelha, pode ser um puxão de orelha, mas analisa aí a tua vida. E não vem com essa história de, ah, eu não posso, ah, fulano, ah, ciclano e você. Para, tá? É isso que a avó tá falando aqui. Se mexe, vai cuidar de você. Ó, essa opção aqui, gente. Nossa senhora. Nossa senhora. Ó, aqui o buraco é bem, mas bem mais embaixo, tá? Vem à tona aí, na vida de quem tá na opção número 2, algum segredo aqui que é babadeiro, tá? Mas babadeiro mesmo. Isso aqui, gente, tem a ver com alguém que tem, né, pra grande maioria vai ser um homem e é uma pessoa, digamos assim, ou dentro da tua vida, da família, dentro do teu trabalho, é uma pessoa que tem um, sabe, um gestor aí num cargo mais alto, um patriarca da família, digamos assim, tá? Alguém que tem uma certa visibilidade e, teoricamente, até uma conduta a zelar, né? Só que não, tá? Vem à tona algum tipo de babado aí dessa pessoa. É... vai colocar essa pessoa numa situação, assim, péssima, tá? É muita confusão. É muita indiscrição que acontece aqui. Essa pessoa guardou algum segredo por muito tempo. E pra algumas pessoas, gente, isso aqui pode ser até um caso de polícia, tá? Pode ser um caso de polícia. Aqui, é, me vem muito a ideia de, tipo, sabe criar alguma armadilha? Eu tenho ideia de documentação que foi feita por debaixo dos panos. Tem algo envolvendo papéis, tá? Tem algo envolvendo papéis que vem à tona e não vai demorar. Tá? Isso aqui pode envolver polícia, pode envolver processo. Aqui é pra dar um babadão mesmo, tá? Vocês vão entender o que vai acontecer. Isso pode estar diretamente ligado a vocês, né? Ou pode, se tá aparecendo na leitura, pode ser que respingue de alguma forma. Tá? Mas aqui é um... Posso afirmar pra vocês que é um escândalo. Tá? Vai ser um escândalo mesmo. Tá? Aqui, pode ser alguém também que tem um caso, né? Extraconjugal. Sabe aquela paixão? Paixão, entre aspas, né? Arrebatador, aquele negócio que é repentino. E essa pessoa literalmente quebra a cara. Cai no canto da sereia. Isso parece que, se for dentro da família, espirra pra tudo quanto é lado. Então, vocês logo, logo vão saber, tá? Mas aqui, dá a pessoa sendo afastada. Eu tô vendo advogado envolvido, processo, polícia, boletim de ocorrência, não sei. Tá? Mas aqui... Se benzam, tá? Vamos ver o que mais que a avó traz aqui. Bom, tirando esse babado aqui, tá? Isso aqui não é com vocês, tá, gente? É alguém próximo, mas claro que se tá aparecendo no teu jogo, é porque vai respingar. Alguma coisa pode mexer aí na tua vida, tá? O que a avó traz aqui? Bom, quem tá nessa opção número dois, tem a enorme possibilidade, tá? De entrar num grande período de ascensão e isso vem por meio de algum tipo de contrato, algum tipo de aliança, a gente pode falar. Tem pessoas aqui que vão casar e o casamento parece que faz vocês crescerem de alguma forma, tá? Gente, não é um casamento por interesse, tá? Não é um casamento por dinheiro, não é um golpe do baú que eu tô falando. Mas sabe quando você se une com uma pessoa e essa pessoa te incentiva a seguir em frente, a crescer, a você colocar as suas habilidades, os seus dons pra fora, né? A você se especializar de alguma forma, é isso, tá? Pra muitas pessoas tem esse relacionamento que vem literalmente pra somar na tua vida. Então, trazendo realmente essa ascensão que a avó tá mostrando aqui, tá? Uma melhoria de vida. Tem alguém aí próximo a vocês também que às vezes vai conversar e vai fazer como se fizessem vocês olharem a situação ou alguma situação, alguma coisa que tá acontecendo de outro ponto de vista, tá? Te abrindo muito os olhos e te fazendo ter mais tranquilidade, mas ao mesmo tempo que você tem essa tranquilidade, você vai ter mais iniciativa, você vai ter mais coragem, tem uma renovação aqui, né? De uma energia pra que você siga em frente, pra que você vá atrás do que você quer, tá? Então, quem tá nessa opção, tem pessoas aí que vêm na tua vida pra somar. A grande maioria, essa somatória aí, ela vem por parte de relacionamentos afetivos, mas pode ser que seja uma sociedade que você feche, pode ser que seja uma amizade muito boa que entre aí na tua vida, né? E consiga, de alguma forma, te orientar, né? Tem uma troca aqui, eu não vejo que é uma coisa unilateral, tá? Um dá, o outro recebe e assim a vida vai seguindo, tá? Mas quero que vocês entendam que a avó tá trazendo aqui mais criatividade pra vocês, inclusive, e mais direcionamento, tá? Muitas pessoas entendendo que talvez estão sofrendo por algo que não precisa. Estão carregando um fardo aí, estão carregando uma cruz que não precisa. Certo, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa mensagem número dois. Espero que vocês tenham aproveitado as mensagens da avó. Tirando o babado, gritaria, confusão. Até que tá legal essa dois, né? Vamos aqui na três, quem escolheu a ágata de fogo, vamos ver o que a avó traz. Deixa eu tomar uma aguinha. Graças a Deus, nosso doguinho parou de latir. Enlouquece qualquer um. Vamos ver. Opção número três, ágata de fogo. O que a vovó cigana traz? Eita, Lelé. O que que tá pegando aqui? Olha. Ufa. Gente, sabe o que a avó traz aqui? Olha, até me assustei quando eu comecei a abrir as cartas. Mas, tem uma retomada meteórica aqui nessa opção número três. Tem pessoas aqui que estavam pra baixo do fundo do poço. Fraqueza física, fraqueza energética. Uma fraqueza moral, tá? Muitas perdas aconteceram aí recentemente, né? E claro, gente. Aqui não foi só a sua atitude, mas a tua atitude também colaborou de alguma forma pra isso. Eu vejo que você foi enfraquecendo muito e não arrumou uma forma de conseguir se recuperar, tá? Mas a avó traz essa melhoria aqui pra vocês. Aqui, assim, do lixo ao luxo. Literalmente, né? Vocês saem de uma situação de vida totalmente desestruturada, tá? Pode ser a vida como um todo, pode ser só o financeiro, o emocional, o relacionamentos. E as coisas aqui começam a caminhar, tá? De um momento extremamente parado pra progresso, tá? Pra sucesso, pra movimento, pra melhoria. Então, eu quero que vocês entendam que as coisas estão melhorando. Tem superação de inimigos aqui. Tem gente, inclusive, que pode ter ficado num momento extremamente depressivo por conta de casos aí de justiça, casos que envolviam, sei lá, separação, partilha de bens, inventários, processos, né? Mas aqui, literalmente, o jogo tá virando, tá? E tá virando a teu favor. A avó fala dessa força que você tá conseguindo, né? Fala das coisas começando a serem arrumadas, do negativo saindo, né? Aquela fraqueza, aquela energia negativa, aquela falta de força, falta de força e de vontade pra fazer as coisas. Isso já tá praticamente fazendo parte do teu passado. Eu vejo, realmente, essa retomada muito grande acontecendo aqui, tá? Então, a avó fala pra vocês continuarem vibrando nessa energia. Aqui, pessoal, né? Não dá pra fugir muito, né? Ainda mais com sapo e com pente. Não posso falar que isso simplesmente foi a ação de vocês, né? Mas aqui, sim, tá? Teve um ataque de alguma pessoa. Pode ser um ataque por feitiço, por magia? Pode. Pode ter sido um ataque psíquico? Pode. Pode ter sido uma briga, só discussão? Pode. Mas alguma coisa fortemente te levou ao fundo do poço. Mas, agora, a avó traz essa retomada, tá? Ela fala de mudanças positivas. Ela fala de uma espiritualidade que também você deve estar aprendendo a acessar, aprendendo a pedir ajuda, tá? Quem tá aqui pode ser aquela pessoa um pouquinho ainda mais cética. Sabe aquela história, São Tomé, Vê Pra Crer? Mas tá vendo aí, aos poucos, os resultados acontecendo, tá? Ó, aqui, a avó ainda fala de um certo cuidado. Tá? Principalmente, pessoal, com relação a algum tipo de parceria que vocês podem fazer, algum tipo de relacionamento afetivo também, que vocês podem se envolver, tá? Não é o melhor momento pra fechar nada, pra assinar nada, pra fechar nenhum tipo de acordo, né? Seja um namoro, seja uma... Seja... Seja um namoro ou seja uma parceria profissional, tá? A avó fala pra vocês que não é momento de fazer isso. Situações que estão envolvendo papéis, documentos, tá? A avó também fala pra vocês. Espera um pouquinho, tá? Não é momento de, talvez, assinar nada, vender, comprar nada. Tá? Tem alguém mal intencionado aí no teu caminho que ainda assim tenta... Vai tentar, de alguma forma, ser desleal com você. Vai ser desonesto. Uma pessoa que sempre quer obter vantagem em cima de tudo. E detalhe, tá? Pode ser uma pessoa, assim, que tem um vínculo muito estreito com você. Eu tenho a sensação aqui de irmãos mais novos. Me perdoem, gente. Mas eu tenho... Essa sensação vem muito forte pra mim, tá? Pra grande maioria irmãos, homens mais novos. Tá? Alguém que, às vezes, pode me pedir ajuda, mas essa pessoa, de alguma forma, vai se aproveitar. Tá? Então, a avó sempre fala, planeja muito bem, tá? Principalmente nesse momento, prós e contras. Planeja muito bem. Tem alguém que vai tentar algum tipo de reconciliação com você, mas é uma reconciliação, assim, 110% por interesse. A pessoa precisa de você pra alguma coisa. Tá? Pode ser esse homem também. Né? Ou pode ser alguma outra figura masculina pra grande maioria das pessoas. Ou, como eu sempre falo, pode ser aquela pessoa que tem a energia masculina mais evidente. Então, tem essa tentativa aqui de reconciliação, mas sempre testem antes de confiar. Tá? Eu acredito que aqui não dá pra confiar novamente. Né? Mesmo porque a personalidade que traz aqui é demais. Sabe aquela pessoa que frio e calculista passa por cima de qualquer um, né? Pra conseguir as coisas, não tá nem aí. Uma pessoa bem mal intencionada. Então, vocês sabem quem é, tá? Pode crer que logo, logo essa pessoa vai mandar mensagem, vai querer um contato. Pode ser que ela até peça desculpas da boca pra fora, tá? Vamos ver o que mais que a avó traz pra vocês. É, aqui ó, a avó tá trazendo muito livramento, tá? Tá trazendo novamente ainda, quem tá nessa opção ainda tá num certo, a gente viu toda aquela ascensão, né? Aquele crescimento, aquela subida, mas tá numa certa fragilidade ainda. Né? Não é que você esteja meio que pronto pra guerra novamente, né? Tem feridas aí que estão cicatrizando. Então, a avó fala pra vocês ainda aqui, né? Cuidado nas ações, cuidado na forma de agir, tá? Não se deixe envolver pela história triste da outra pessoa. A avó tá sendo bem enfática nessa mensagem. Às vezes você vai ajudar e você acaba se prendendo e foi o que eu falei, não vai ser um passo pra trás, vai ser uns 10, tá? Então, assim, agora que você tá melhorando, né? Tá nesse processo aí, tem muita gente saindo de depressão aqui, né? Tem muita gente que passou, sei lá, por síndromes mais delicadas e tá conseguindo se reerguer. E a tal história, esse ser aqui que apareceu não suporta ver você bem, tá? Além de não suportar ver você bem, aquele tipo de pessoa aqui quer se aproveitar, tá? Então, a avó sempre fala muito cuidado ao agir. Gente, segredo, tá? Segredo dos planos, segredos do que você faz, do que você deixa de fazer. Até saiu aqui na leitura anterior, principalmente com relação a esse homem, tá? Não conte absolutamente nada. A avó tá sendo bem direta aqui pra você, tá? A avó fala aqui que tem algum compromisso, que eu acredito que já esteja agendado, mas que você, assim, sabe aquela obrigação, mas aquela obrigação que é sofrida? Ela fala pra você, não vá, tá? É, você tá, sabe aquele, sabe aquele ranço que fica? Aquela, aquela, não dá nem pra explicar a sensação, mas tipo, eu não quero ir porque eu vou encontrar com fulano, eu vou encontrar com ciclana, eu não quero, né? Só que, de alguma forma, alguém tá falando, não, você tem que ir. Sabe aquela história, é porque é fulano, porque é ciclano, é porque é tua mãe, porque é teu pai, teu avô, teu tio. É, a avó fala pra você que talvez seja melhor você ficar no teu canto, tá? Encontrar com esse tipo de pessoa nesse momento que ainda nós encontramos uma certa fragilidade emocional, talvez não te faça bem. Tá? Então, a avó tá falando, não vá aonde você não quer. Ela tá falando aqui, ó, faça por você. Ela fala que você, é como se você estivesse num, é, num período até de uma certa inexperiência, renascendo, tá? E engatinhando em um, até no teu emocional, no teu psicológico, novamente. Então, não se coloque nessas situações, não se arrisque, tá? Não arrisque esse trabalho, principalmente psicológico, que você vem fazendo durante todo esse tempo, tá bom? Não vê que mais que a avó traz. A avó fala aqui pra tomar cuidado com ações em momentos indevidos, né? Dá o passo errado, na hora errada. Tá? Não é pra fazer isso. Tem alguém aqui conseguindo finalmente se livrar de uma energia espiritual? Vou falar que é uma energia recém-adquirida. Tá? Isso aqui não é antigo. Mas é uma energia que é recém-adquirida na sua vida. Alguma coisa que, assim, complicou muito. Tá? Complicou muito. Talvez você foi buscar a pessoa pra ajuda e a pessoa viu que você tava num momento de fragilidade. E, assim, ladeira abaixo. Tá? E a avó fala aqui, vocês estão entrando num momento de conseguir enterrar esse passado. Tá? Vejo que não é uma coisa... Aqui, pessoal, essa energia tá vibrando aí, assim, seis meses, oito, no máximo, na vida de vocês. Então, foi o período que vocês foram a algum lugar de cunho, né? Teoricamente espiritual, buscar uma ajuda espiritual e só levaram na cabeça. Ao invés de colocar você pra cima, colocaram você pra baixo. É... Assim, infelizmente, né? Tem pessoas que aproveitam da fragilidade dos outros pra ganhar só dinheiro. Tá? E a avó tá falando que você... Muitas pessoas caíram nessa, mas vocês estão conseguindo se reerguer e vocês vão se reerguer. Tá? Isso que a avó fala. Momento de transformação. Ela fala que isso é um assunto superado, um assunto esgotado. E é muito interessante porque traz uma modificação muito profunda nessa tua vida espiritual. Na tua fé, né? No que é o que eu falo, no que realmente é divino pra você. Tá? Tem algumas pessoas aqui que estão recebendo essa limpeza, essa finalização, essa energia que realmente tá saindo da tua vida como uma graça. Né? Uma grande bênção. Tipo, eu fiz tanta coisa pra me desconectar dessa pessoa e essa energia está sendo rompida mesmo. Tá? Então, se essa era a resposta que vocês buscavam, a resposta de vocês está aqui. Tá bom? Quem tá nessa opção número 3, a avó tá falando pra vocês assim. Pensem muito antes de falar. Pensem muito antes de agir. De colocar, às vezes, uma opinião. De falar alguma coisa mais delicada. Alguma coisa mais íntima. É... Alguma coisa mais importante. Tá? A avó tá falando pra vocês. Pensem muito, muito, muito antes de agir. Tá? Tem que usar um pouquinho aí... É... O amadurecimento de vocês. Tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso. Essa foi a mensagem da vovó cigana. Né? Muita transformação aqui. Muita revelação. Acho que tem muitas reviravoltas aqui acontecendo. Essa opção número 3, ela tá bem... Bem intensa. Né? Pessoas literalmente saindo do fundo do poço. Ainda meio que pisando em ovos. Mas as coisas vão melhorar. Tá? Tenho certeza. Continuem no caminho de vocês. Na fé de vocês. Que as coisas vão melhorar. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem a leitura. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Tchau, tchau.